Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Anjinho, hein? O coelhinho da Mônica! Quando eu era pequenininha, ganhei um coelho! Não! Não estou falando do Sansão! Era um de verdade! Ele era tão fofinho! E foi esse o nome que dei pra ele! A gente se divertia muito! Ai! Até que um dia, o fofinho acordou diferente! O papai o levou para o médico ver! Mas... Voltou sozinho! Ele explicou que o fofinho precisou ir embora! Fiquei muito triste! O fofinho não gostava mais de mim! Mas depois entendi! O fofinho foi embora porque precisava alegrar um outro amiguinho meu! O que tanto você olha no relógio? Quero saber quanto falta para o almoço! Só podia ser! É que a minha mãe cozinha tão bem! Ela é a melhor cozinheira do mundo! É nada! É a melhor cozinheira do mundo é a minha mãe! Só se for depois da minha! Nem uma! Nem outra! É a minha! Qual é, Denise? A sua mãe só usa congelados! Porque não tem tempo! Mas ela cozinha muito bem, sim! É a minha! Minha! Sempre foi a minha! Estão discutindo de quem é a cola mais feia? Não, bobão! Qual é a mãe que cozinha melhor? Ah! Isso é fácil! É a minha! É a minha! Eu entendo de comida! Entendi nada! Você engole qualquer coisa! Calma, calma! Eu já almocei na casa de todo mundo aqui! E posso dizer... A melhor é a minha! Ah! Peraí! Eu tenho uma ideia! Por que em vez da gente brigar não fazemos um concurso culinário? Cada mãe faz um prato! Todos nós experimentamos! E aí a gente volta na melhor! Hum! Legal! Até que não é uma ideia! Então avisem suas mães! Amanhã à tarde no campinho! Tá! Prepare-se pra poder! Essa tá no papo! Ha! Isso veremos! Mãe! 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 O almoço não está pronto, Magali! A turma vai fazer um concurso culinário amanhã! A senhora topa participar? Ora, Magali! Tenho coisas mais importantes a fazer! Estou preocupada com as contas da casa! O dinheiro não está dando! Mas, mãe! Todas as outras mães vão participar! Que bom pra elas! Mas, mãe! A senhora vai querer que elas continuem achando que a senhora cozinhe mal? O quê? Elas acham isso? Uhum! Tudo bem, Magali! Vamos escolher uma receita bem gostosa e mostrar a essas papudas! Aí, mãezona! Então elas falaram mal da minha comida? E pensar que viviam me pedindo receitas! Pode deixar, Mônica! Vamos ganhar esse concurso! Hum! Tiveram a coragem de dizer que a minha comida é lavagem para porcos! Não se preocupe, Denise! Amanhã é sábado e eu não trabalho! Posso participar sim! E elas vão ver quem é a incompetente na cozinha! Ah, sim! No dia seguinte! Mousse de chocolate ao licor de cerejas? Quero ver quem vai resistir! Eu não! Magali! Traga mais leite! É pra já! Agora vai à geladeira por algumas horas! Depois! Que tal? Lindo! Dá um pedaço? Não! É para o concurso! Ah, é! Aliás, já estamos atrasadas! Vamos! Lá está a turma! Até que enfim chegaram, Magali! Pensamos que a sua mãe tivesse desistido! Concurso de culinária Mães da Rua Hum! 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 É! Muito bem, gente! Alegria, né? Vamos começar o concurso! Tá! Todos nós seremos os juízes, provaremos cada prato e daremos o nosso voto! Eu vou fazer a apresentação dos pratos! Primeiro, temos a mãe da Magali! Com uma mousse de chocolate ao licor de cerejas meio esquisitona! Depois, a mãe do Cebolinha! Com um frango acebolado! Que falta de imaginação, não? A mãe da Mônica com uma salada dentuça! Perdão, salada russa! A mãe da Denise com um bolo de abacaxi! Não é comprado pronto, né, dona? Não! E por último, a grande, a sensacional, a única! Minha mãezinha com sua famosa receita! Lasanha aos quatro queijos! Chamem isso de lavagem agora! Êêê! Já ganhou! Já ganhou! Mamãe! 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 Chega de palhaçada, Cascão! Vamos provar os pratos e escrever as notas! Quem começa? Eu, pelo amor de Deus! Eu, eu, eu! Tá bem, Magali! Comece você, então! Eba! Oh, não! Ela comeu tudo! E agora? Como vamos saber quem é a melhor? Tanto trabalho pra nada! Hum, Magali! Se você não fosse minha melhor amiga, juro que eu... Calma! Calma, gente! Eu provei todas as receitas! Posso escolher a vencedora! Se disser que a sua mãe é mamelada! Não, não! Quem venceu não foi a mamãe! Ah! Magali! Na verdade, quem venceu... É... Quem venceu... Foram todas vocês! Todas cozinham muito bem! Parabéns! Ah! 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 Muito justo! Tenho até uma ideia! Vocês podiam se juntar e... Grande! Isso resolveria os problemas lá de casa! Eu tenho um dinheirinho no banco! E a minha garagem está vazia! Poderíamos usá-la por enquanto! Se der certo, vou até sair do meu atual emprego! E então, amigonas? Vamos resolver tudo? Assim, algum tempo depois... Puxa, Magali! Me conta como você teve essa ideia! Já disse! Eu entendo de comida! Eu tinha que encontrar um jeito de aproveitar tanto talento culinário! E de salvar a minha pele também! Rapidinho! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!